Perguntar onde eu nasci, a responde com passado na terra Nos boiadeiros na fronteira do estado Terra de moça bonita e povo bom educado No meu berababão, no triângulo abamar O berabé trebra boa, o telete, gado e dinheiro gigante Na medicina e diante hospitaleiro Morava lá uma menina, dos olhos ergui e morreu Dona do meu coração e foi meu amor primeiro Juntinho com esta menina, um dia de lá saí passando Por Uberlândia cheguei em Araguari Travessando pra Goiás, eu passei em Buriti Depois em Borangatu, fui morar em Gurupi Lá eu vivo satisfeito, comprando e vendendo gado Tenho mar, boa fazenda onde eu vivo sossegado Toda vida eu fui tranquilo, nunca fui apavorado Mostrando graça e coragem, com a mineira ao meu lado Hoje eu vivo com saudade do meu quer e do torrão Aonde eu fui criado com meus pais e os meus irmãos Estou morando em Goiás, mas não me acostumo não Se aperta a saudade, eu volto pro meu beababão Se aperta a saudade, eu volto pro meu beababão